Frutas, verduras e legumes limpos, cortados e embalados. Quem não quer essa facilidade? Esta é uma das maiores empresas de vegetais processados do país. Trabalha com 300 mil quilos de alimentos por mês. Vende para hotéis, hospitais e bufês. A regra é cortar para aproveitar o máximo, mas mesmo assim existem sobras. É por isso que há dois anos são doados de 300 a 600 quilos de alimentos por dia para uma organização não governamental, sediada na capital paulista, que faz a diferença na vida de muita gente. Há dez anos a ONG Banco de Alimentos, pioneira na colheita urbana de alimentos no Brasil, vem fazendo uma ponte fundamental para evitar o desperdício. Coletam de sobra, entregam de falta. Com isso, já deixaram de ir para o lixo mais de 3 milhões de quilos de alimentos. Filipe, por que esses alimentos aqui estão indo para a doação? É o seguinte, Cláudia. Você pode ver aqui que você tem uma folha de alface que está em plenas condições de consumo, mas tem algumas imperfeições. Tem algumas manchinhas pretas, alguns detalhes aqui que não teriam valor para o meu cliente. Esse foi um lote muito grande de mexerica que eu recebi, então algumas frutas que vieram fora do padrão, eu não tenho colocação comercial, eu não tenho colocação de mercado para ela. Então eu acabo colocando isso para a doação. Seria um resíduo? Isso seria um descarte meu como resíduo orgânico que eu teria que fazer na minha compostagem. Não teria utilização nenhuma como alimentação, e sim um descarte. Daria um custo para você ainda? Eu geraria um custo de logística para até eu mandar para a minha usina de compostagem. Então isso daqui é o que eles me ajudam reduzindo o volume de lixo. A gente sabe que o Brasil desperdiça 39 milhões de quilos de alimentos, que daria para alimentar 19 milhões de pessoas com café da manhã, almoço e jantar. Isso em quanto tempo? Isso por dia é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 20% de desperdício na colheita, 15% na indústria, 1% no varejo, 8% no transporte e 17% no consumidor. Então a gente tenta, nas outras instâncias da cadeia, arrecadar esse alimento. E no consumidor, conscientizá-lo para que não haja tanto desperdício. Os alimentos doados pela empresa do Felipe vieram para outra ONG, o Instituto Reciclar. Cerca de 100 adolescentes são preparados para o mercado de trabalho, aprendendo a fazer papel reciclado e brindes para empresas com o material que produzem. Além do reforço escolar, eles têm refeições garantidas aqui. Desde 2000, recebem doações do Banco de Alimentos, que também oferece cursos e dicas para garantir uma nutrição adequada. Como a gente trabalha com a reciclagem de papel, já faz parte da educação, da formação dos garotos, trabalhar a questão da conservação das coisas, da reciclagem, do reaproveitar. Linkando isso com a alimentação, acho que tem tudo a ver.